Akigeben Ei, 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 Aiki Bowser Bebê-mão, faldo era gêmeo Meu Aka 남자 Não posso dar minha vez putz discussion mas com Aka Ca achei que a gente faz um rumo Fala baixo, nего ai, chefe a gente faz um rumo yeah Ca achei que a gente faz um rumo Fala baixo, nего Damspaar, Running, que passa Falo do que pode até táBonnie Se é que o seu não tem flow e os cara bombou sua bebê Ela falou que tava te dando em gêmeo Meu Aka, meu Deus mano com a bokebode Ele largou meu Aka Hoje eu encontro minha dançada com a Akafone Pente do pai tem um cheiro tipo da American É que a gente faz um rumo Fala baixo, nego, ai Dá uns bafo, mano É que a gente faz um rumo Fala baixo, nego, ai Dá uns bafo, mano O Dorme que é Akafone, baby, mal pavela gêmeo Meu Akafone, não posso dar na vida As coisa mais pra Akafone É que a gente faz um rumo Fala baixo, nego, ai Dá uns bafo, mano O Dorme que passa É que a gente faz um rumo Fala baixo, nego, ai Dá uns bafo, mano O Dorme que passa É o Bruzy tá achando nós um mais brose Drunk de drink e rashi, crunk perfume de rose Ela é modelo de mood da sua pulse Quinhentos tipos de close Até a Playboy ligou querendo comprar meu aqui Hoje nós é o G Então não fala o nome G E nem me DMD Se eu dropar é capaz de eu virar o Taz Hoje temos grana, respeito e motivo O papai te fala bem menos com quem é negrão Eu sou batizado, mas o copo se não prometa amor Só prometa zim O baile poca vira inferninho Mas de meia festa tá no camarim A.k.a.k.a. Ok, eu sei que despiei Sem nem me despedir Se vaza vídeo Outra vez ganho outra ex Melhor, sabe? Com unise de sola branca Da cor da parte que banca Um rolê bacana pro fim de semana Só pra vir sentar pra banca Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí E aí Gany, tão te ligando aqui ó Vixe, as amiga hein tio Bora! Duas da madrugada ela me liga Pro rolê com mais duas amiga com vida Antes de desligar termina a frase com vida De solteria é boa, só perde pra dar amizade colorida O ante social na social das partes Betboop de shop e a destrego afete Nunca fui de 0 a 0 e eu dei simpato Sempre tem quem empate quando na porta bate Ela é pronta pra bate Já chegou dando bote Não espere que eu bote Pronto pro combate Independente de bitch Arraba dessa bitch bate Igual A.k.a.k.a. baby Malvadeira gêmea A.k.a. não posso dar meu make As coisa mais pra A.k.a. É que a gente faz um rio Fala baixo, nego Dá uns braços, mano Ou dá um make que eu faça É que a gente faz um rio Fala baixo, nego Dá uns braços, mano Ou dá um make que eu faça A.k.a. A.k.a. Pode dar essa porra Olha dentro da minha cara O gringo não me deu a corrente Eu arranquei, foi na facada E o leite tá foragido Fugindo e vendendo pino Porrada nos argentinos E pro PM eu mostro o filtro Eu berro, seguro o cinto Sou magrinho, sou cardíaco Na corrida igual o ponte Quero ver tentar comigo Nem tenta que eu sobe o ciclo Não nasci pra sem milico Na pista ser alta fino E no bolso tá o gran fino Sai da minha frente Que meu tiro é certeiro Tá no óleo meu mordeiro Tô chegando, eu dou recreio Na intenção do porradeiro E se tu tiver na pista É melhor ficar cabreiro Hoje norte pisa Amanhã nova entiguissa Tá pancada de linguiça Querendo ser a milícia Meu dispaço tá na risca É nóis que molha a tua filha Tá lá em casa de joelho Pensando que tá na mira Dormi na casa da raíça A cordeira da Letícia Entendi nada nessa porra Achei que era a Patrícia Mãe dela que fortalece No almoço, no boquete Adorei do nosso S Sem a massa no espaguete E o marido quer PM Falou que sabe meu CEP Não quer eu com a filha dele Com a minha estátua de chiclete Naquela buceta Eu vou fazer um CPF E se ele fica puto Eu vou cantar mais um Ronex Tipo espanta Tubarão Tô na sua área Com a vaca da Thaís Ela me mamba igual o bezerro Blue face baby Dive beat na minha caixa E porra não mandar seu álcool Fuma hook igual a bezerra Ué Talvez aquela puta Não me ame Eu não ligo Eu sou um gano Importante é que eu tô comendo E é que as vezes tem desse Não vai que vira Tem 10 sensações Do rendência Fit do cara Saga Aprovado no Airbnb Visa canta no Airbnb Antes ela era a minha bi Hoje é minha shawty Se eu for na garopa do RD Tô sem carta e RG E a XRE parece uma dinossaura Essa eu vou desde o primeiro ano Vivi ex-siberiano G-subaca peruana Ela sentada Igual final de ano Escapamento sem cano Olha a top Vá gritando Zampato Esse é o MK do Youtube O astro do momento Devastro Isso! É o maestro MKC vai do Youtube Sou pedrada Haha Com ela na minha voz Pedão na meu dente Já mandei brilhar Todas minhas correntes Tá pensando o que? Mas é diferente Então quero ver Se bater de frente Ela se amarra no meu corre Na minha vida louca Sabe que eu sou faixa preta Quer beijar minha boca Minha vivência é diferente É diferente Então quero ver Se bater de frente Ela se amarra no meu corre Na minha vida louca Sabe que eu sou faixa preta Quer beijar minha boca Minha vivência é diferente Melhor não trocar Sem outra Vem da pista Pra favela E curte a pô Toda 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 Botei na VK Coisa mais pra frente No carro do mar Só entra se quiser Tu vai deixar o bem Que eu vou trocar de pente O fio do meu as Congelou meu pente iko pode Botei em pouco Vesqueror Desculpa aí que eu tava ali fumando No rosto com aspirato e não curti Marcha na boneca, passa forte, vai mudar Ela só entra caralho, desgazando o calor Te encontrei de dar no seu rumo Já cansou, tá? Conjela meu ós, conjela meu dente Já mandei brilhar todas minhas correntes Tá pensando que nós é diferente Então quero ver se bater de frente Lá vida fica, alemão não tenta se brechar no bico Vai escutar se tenta, é a conexão Quem pulou sustenta, ela joga a barra Desce pra mim, câmera lenta Que só tem que ir sem papo pra descreta Se ela der mole, não vem mais certo Corpo e da barra, quebrota na descreta Se a filha vai descobrir, vai dar mais Ela só tava nem um pouco discreta Tropa do mandô, menina na peca Mas é bandido, não deixa na reta Peço descrito, meus créditos Conjela meu ós, conjela meu dente Já mandei brilhar todas minhas correntes Tá pensando que nós é diferente Então quero ver se bater de frente Você vai ver se bater de frente Você vai ver se bater de frente E aí E aí Essa noite um anjo vai cair do céu toda noite Um anjo vai morrer por nós Toda noite um anjo vai cair do céu toda noite Um anjo vai morrer por nós Toda noite um anjo vai cair do céu Um anjo vai cair do céu toda noite Um anjo vai morrer por nós Essa noite um anjo vai cair do céu toda noite Um anjo vai morrer por nós Eu me paro nessa escada e por quanto era circunstância Sozinha de criança, rap e crime, sei lá Aprendi a me virar sarras, hein? Me sentou de perna e a fármula é você Aprendi a me virar sarras, hein? E seu dor de dar no fim, rapaz, eu tô te abandonando Aprendi a me virar sarras, hein? E seu dor de dar no fim, rapaz, eu tô te abandonando E seu dor de dar no fim, rapaz, eu tô te abandonando E seu dor de dar no fim, rapaz, eu tô te abandonando E seu dor de dar no fim, rapaz, eu tô te abandonando E seu dor de dar no fim, rapaz, eu tô te abandonando E seu dor de dar no fim, rapaz, eu tô te abandonando Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se quer brincar de fuma um Que deixou de babar e fudendo dentro do close A Donatella Versace Não liga a grana, não sente nada Eu quero a chave do cofre Cara, eu quero um pouco de mano Juro eu não vou morrer pobre Porra, a grana vem do meu trampo Desde o tempo do som de clove Flexiona em cima da puta, eu flexiono E sei que se quer brincar de fuma um Se flexiona em cima da puta, eu flexiono E sei que cê sabe Faço vento, nublar, olha a chuva Faço vento, dobrar, é nota azul Faço tempo, nublar, olha a chuva Faço vento, dobrar, é nota azul Faço vento, nublar, olha a chuva Faço vento, dobrar, é nota azul Faço tempo, nublar, olha a chuva Faço vento, dobrar, é nota azul O que é isso? Só faltou pra mentir Vai meu passarinho azulão Que só voa baixinho e não pousa no chão Conta pra ela que eu tô bem melhor Juro eu só fiz o vento, mas não te esqueci E quem quer viver sobre a areia? E quem quer viver sobre o mar? Sobre o mar Só meu passarinho azulão Que só voa baixinho e não pousa em ninguém Voltar pra casa, voltar na janela Esperando você passarinho azulão Eu perco quase tudo vendo você voar Não sabe como eu sinto vendo você voar Tão livre, tão sozinho Só que pode voar Tão simples, tão bonito Quando pode voar Me deixa viver sobre a areia Me deixa viver sobre o mar Sobre o mar Se me deixar viver sobre a linha Se me deixar viver sobre o mar, sobre o mar Vai meu passarinho azulão que só voa baixinho e não pousa no chão Conta pra ela que eu tô bem melhor, juro só fiz um vento, mas não te esqueci Vai meu passarinho azulão que só voa baixinho e não pousa no chão Conta pra ela que eu tô bem melhor, juro só fiz um vento, mas não te esqueci A mãe já fala com vocês, agora são oito e meia Quando for umas dez horas eu lio aí pra falar com vocês, tá bom? Tá? Beijo mãe Isso, juízo vocês dois, tá bom? Então faz de conta que nunca doeu Ou faz de conta que isso vai passar Eu fiz de conta que eu deixei tu ir Sei que tu vai encontrar com alguém melhor Ou faz de conta que alguém percebeu Finge pra gente que eu vou te encontrar Ou faz de conta que alguém percebeu Que não fui eu, mas fingiu se importar Eu sei tá fora e seu parafudeu Nem se eu botasse um cover pra cantar Tem uns lugar que se eu parar sorrir Tem uns lugar que eu parei pra pensar Tem uns lugar que eu parei só por Deus Também tem coisas que eu só vejo lá Da onde eu venho palhaço não ri E achei sem graça também não ser seu Vou contratar alguém pra desconstruir Esse castelo que eu fiz de pensar Brigar com alguém só pra me distrair Transar com alguém talvez depois fumar Sai Ontem liguei os seus céus com sono E a gente foi quem deu asas pra mim Quero ir dessas dores que eu passei ontem Vai que a gente fica rico então some Tipo gripe essas pessoas some Tipo hippie é que eu juro não tô nem O que dizem é que eu tô tipo funk E a verdade é que de ti eu não tô bem Então faz de conta que nunca doeu Ou faz de conta que isso vai passar Eu fiz de conta que eu deixei tu ir Sei que tu vai encontrar com alguém melhor Então faz de conta que nunca doeu Ou faz de conta que isso vai passar Eu fiz de conta que eu deixei tu ir Sei que tu vai encontrar com alguém melhor Ei Contam anedotas e contam notas Contam piadas, não consigo ir Me deram as, eles me deram rotas Mas sem você amor eu não consigo ir Me dá sua chota que eu te dou minha cota Provavelmente mais algum motivo pra subir Contam anedotas, elas me contam notas Me contam piadas, não consigo ir Se eu beber esse banho eu não esperar Se eu fosse mais claro a mortal vez Sou do tipo que é bom não esperar Só tô sobre o antes da vez Meu 7x7 parte me deixou Minha mãe nem tem de metade de mim Meu botei diabetes não faz com o doce Vontade não tem nada a ver com o dia Eu lembro como, velho Conta, bato, jet, louco Rache, xipu, cia, pera Corote, cigarro, solto Cê tá ligado nos valores da bolsa Eu sei que droga é a parte de ouça Eu sei que os focos se fazem de bobo E as meretrizes só fazem de contas Contam anedotas, me contam notas Contam piadas, não consigo ir Me deram as, eles me deram rotas Mas sem você amor eu não consigo ir Ainda não voltei pra casa é que eu não consegui Achei melhor do que voltar sem você Eu quis esquecer meu caminho Fui sozinho e na verdade eu só Achei melhor do que voltar sem você Ainda não voltei pra casa é que eu não consegui Achei melhor do que voltar sem você Eu quis esquecer meu caminho Fui sozinho e na verdade eu só Achei melhor do que voltar sem você Eu percebi que algo havia mudado entre nós A última vez que vi nessas partes entre nós Eu te amei, tchuchu caíca entre nós Faz tempo que não existe algo entre nós Desde então eu não consigo escutar, cara, enfim Comi uma fã pra não lembrar de você Até que ela fez direitinho, mas no final fiquei sozinho só Comi minha fã pra não lembrar de você Com ansiedade atrás de dose, tipo Charlie Sheen Sobrando talco no bumbum das neném E já faz dia que eu não vejo a luz do dia, só xixi Sobrando talco no bumbum das neném Eu sei que eu não sou dos melhores, mesmo que eu fosse um lixo Pense num lixo que gostar de você Vai ver que a gente se merece, que é de fato, não esquece eu Olhei pra lixeira, lembrei de nós dois Ontem te chamo pra jantar, só que você nem tchum Lancei presente, comprei o risco, a sachê Eu vou largar meu emprego, vou virar um zé droguinho Tchau, gastar com droga, puto, uísque e o caixa Eu curto história, até quis fazer uma sobre nós Sem importar com o que os outros falavam sobre nós Eu curto história, até quis fazer uma sobre nós Arquei com as responsas que eu coloquei sobre nós Ainda não voltei pra casa, é que eu não consegui Achei melhor do que voltar sem você Eu quis esquecer meu caminho, eu fui sozinho e na verdade eu só Achei melhor do que voltar sem você Ainda não voltei pra casa, é que eu não consegui Achei melhor do que voltar sem você Eu quis esquecer meu caminho, eu fui sozinho e na verdade eu só Achei melhor do que voltar sem você São quase duas horas da manhã Acabo vendo algo sobre você no Instagram Quase duas horas da manhã Lembro de você rebolando se o seu Maiafã Clima quente, ligo o ar Não tem vizinho, cê pode gritar Me fala qual posição cê prefere me dar Te dou um milhão de motivos pra ficar Acelerando no estrado conduz a porte No teto solar o que você quiser pode Quando cê não vem meu bem o dia até chove Vejo que nós temos só um cara de sorte Tamo num lugar onde ninguém descobre Tudo que você quiser cê tem, cê nem sofre Pra quem quer amor até a montanha se move Mundo para sempre quando a gente fode Acabo vendo algo sobre você no Instagram São quase duas horas da manhã Lembro de você rebolando se o seu Maiafã São quase duas horas da manhã Acabo vendo algo sobre você no Instagram Quase duas horas da manhã Lembro de você rebolando se o seu Maiafã Eu te liguei só pra saber o que você tem feito hoje Eu tenho lembrado de você na minha cama toda errada Eu te liguei só pra saber o que você tem feito hoje Eu tenho lembrado de você na minha cama toda errada Vou te levar onde eu nunca levei ninguém Mandei lembranças pro seu ex-altar Na minha vida quantas loucas vão e vem Guardei algumas no meu antiquário Me faz caminhar e faz caminhar E faz caminhar me mostra quanto ainda não sei fazer e caminhar Vem que vem mas deixa eu palmear Se eu caminhar por onde eu caminhei Juro eu sei vai clarear Se clarear eu volto pra buscar você Vou te levar onde eu nunca levei ninguém Mandei lembranças pro seu ex-altar Na minha vida várias loucas vão e vem Guardei algumas no meu antiquário São quase duas horas da manhã Acabo vendo algo sobre você no instagram São quase duas horas da manhã Lembro de você rebona Você sou Maiafã São quase duas horas da manhã paste Tô vendo algo sobre você no Instagram Quase duas horas da manhã Lembro de você rebondar, eu sou a maior fã Tô vendo algo sobre você no Instagram Rima igual, rima igual, rima igual parte Bala no esporte, sabe que meu hobby é o trap Se não dá fuck, ela me boca Mamora do merda igual o travel Foi meu sotaque, jovem do rock Ela tá molhado igual o square Ela que é rasta, fuma no vibe Rima igual o parque, baila no esporte Sabe que meu hobby é o trap Se não dá fuck, ela me boca Mamora do merda igual o travel Foi meu sotaque, jovem do rock Ela tá molhado igual o square Ela que é rasta, fuma no vibe Rima igual o square Carro do ano, cordão de prata Só menor, novo empresário Tudo que eu fiz, falei, foi sofrir Sofrinho em pronto trabalho Jóia que brilho Jóia que brilho Tipo cometa Norte, coreto, pirralho Agora eu tô assim, lazer de bandido Se fala de mim, vamo andar pro carro Rima igual o parque Bala no esporte, sabe que meu hobby é o trap Se não dá fuck, ela me boca Mamora do merda igual o travel Foi meu sotaque, jovem do rock Ela tá molhado igual o square Ela que é rasta, fuma no vibe Gente tá ficando aério Get in let's, get in let's, get in let's Get in me, mano, uma... Volta aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí Get in let's, get in let's, get in let's Get in let's, get in let's, get in let's Get in me, mano, uma foto de estrete Seu viso não é neto, seu pai, da sua mãe Seu pé, é porque eu falo que eu faço no C Eu sinto sensação de vadia Petalha de dia, de ano, noite, de dia Na hora do almoço, depois eu faço história Eu faço programa e não morro a você Pick my que é claro Beltín, let's, get in É o mui-tedra a casa, quando que eu viz coutubbete Eu tô pick my que euros Beltín, a lada Girl Seu origano, mastige da certinha Me igualts, tu bala no copo Ó meu cabelinho igual Travis Eu tô vendendo crack, dentro do carro Igual Matthewся que black Me igual, me igual, me Me igual Sex B Me igual o park, bala no escop Sabem que meu hobby é o trip Se não da fuck, ela me boca Mamora do merda igual tree Foi meu sotaque, jovem do rock Ela tá molhado igual Squared Ela que racha, fuma no Vibe Tinta ficando aéreo E me igual o parque, bala nos copos Sabe que meu hobby é o trap Se no da fuck, ela me boca Pra morar do merda igual o trap Foi meu sotaque, jovem do rock Ela tá molhado igual Squared Ela que racha, fuma no Vibe Tinta ficando aéreo É que o Len ficou na glória Mas meu Pinto é Baby Cal Não sei quem que é Jão Tem porque ele está moscando Like a dica Baby Cal Até o final que tá botando Tipo o Pinto eu faço E ela sabe quem tá tocando Meu peru tá de tocar Mas segue te catucando E cê não paga meu show Eu não canto, canta meu clone Eu pus na do TikTok No quarto, tava lembrando Tipo... Coco Balançando Love não tem Love não, love não tem Love não tem Love não, love não, love não O bagulho é sex Bagulho é bagulho é sex Bagulho é sex Bagulho é bagulho é sex 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 Bagulho é bagulho é sex Bagulho é bagulho é sex E se o Curupira fazer muau que... Ele tá indo pra frente ou... Profeira mandar muau que tá errado, porque se ele tá andando pra frente já é muau que normal. Independente da posição Nutella, aquele bagulho muau, o cara sempre paga. Pega bitch, tá comigo, não vale o corante ou viu, cresce o sonho, cê é pobinho, que a peça tá atrás do ciro. Respeitar deles, donata, nata, eu mantenho o respeito, vim, cê que é língua, ô meu puta, eu quero dinheiro, só mantelo, eu não peço sem gastar nenhum cruzeiro. Faça, faça, vamo pro Rio, que é só pra lá dar dinheiro, governo também me rouba, agora é o Robert I primeiro, rouba a cena, sobe o baixo, desce, whisky no inferno. E ela sabe que eu sou lindo, bandido, portando glock, que eu rime, te bato forte, com quem eu só canto rock, mim, me bato, fica rouco, o tempo fraco igual o espo-po, batendo nos moda-fonte, nos trap do tiktok, sexta é rock na minha guitarra, ela kica, ela só sarra, meu brindanjo. Então, mano, endereço, eu colo a sua brava, ela kica, ela sarra, o meu pau faz esplash. Eu queria ser cantor de rock, mas do rock eu não posso ser, sexta-feira na minha guitarra, ela kica, sarra, meu pau faz esplash. O bagulho é sexo, bagulho é bagulho é sexo, bagulho é bagulho é sexo. Eu queria ter, ter uma glock, mas mais uma glock que eu não posso ter. As piranque me deixa forte, ela chupa, ela fode, elas amam você. Cheiro é calma, rodão, toma rock, chama, motherfucker, MT, MT, MT. Sai da frente, tô atrasado, minha mulher quer me matar. Tem uma police, tá um corrado, é o puteiro da bagulha. Bichadão na cidade, flow extracurricular. Nem do preto, nem do branco, o que tu quiser comprar. West com skill enemies, ela já fumou no Genesis. Genesis, Resident Evil Nemesis. Michael, Jordan, Villa Kennedy, Kennedy. Se for pro Grammy de Kenny, eu viro tipo West Kenny. Comedor de filha de PM, trailer fumador de Mary Jane. É vida não tá fácil, não é Rayanne. Tipo o que tá roubando vai tocando liro, liro. Dedo na buceta vai tocando o que tá indo roubando. Piscina, buceta, na biquete, no maduro. Cês tem a rock com as putas na barra. Me liga na madruga, chapada pedindo aquilo. Como essa piranha, já derrapa no quilo. Tô lá no vila, desde o menor não tem vacilo. Cês tem a rock com as putas na barra. Quando eu vi sua bunda, eu me apaixonei. Você não é droga, mas eu viciei. Eu pensei besteira, mas me controlei. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Quando eu vi sua bunda, eu me apaixonei. Você não é droga, mas eu viciei. Eu pensei besteira, mas me controlei. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Aí, cê mexer na bunda, eu vi de longe. Vou fugir com ela daqui hoje. Várias correntes todas de ouro. Elas vêem o kit, dizem que nojo. Vou fugir com ela daqui hoje. Nenhum de nós dois vai dormir hoje. Ela tinha um evento pra ir hoje. Mas não vai ter como ela ir hoje. Eu tenho caso sério com a bunda dela. Então, irmão, não fico olhando muito. Quando eu tô lá dentro botando pressão. Eu juro que ela geme com alto túnel. Quando eu sinto alguma coisa pela girl. Eu sou do tipo que assume. Me apaixonei na sua raba, gata. Agora eu tô morrendo de ciúmes. Quando eu vi sua bunda, eu me apaixonei. Você não é droga, mas eu viciei. Até pensei besteira, mas me controlei. E você não me escapa da próxima vez. E você não me escapa da próxima vez. E você não me escapa da próxima vez. Quando eu vi sua bunda, eu me apaixonei. E você não é droga, mas eu viciei. Até pensei besteira, mas me controlei. E você não me escapa da próxima vez. E você não me escapa da próxima vez. E você não me escapa da próxima vez. Vai ver que eu me não presta mesmo. E que se foda o seu coração. Avança com a mão no joelho. Seu alma meu pipi, então faz seu corpo de pano de chão. Vai ver que eu me não presta mesmo. E que se foda o seu coração. Avança com a mão no joelho. Seu alma meu pipi, então faz seu corpo de pano de chão. Quando eu vi sua bunda, eu me apaixonei. Você não é droga, mas eu viciei. Eu pensei besteira, mas me controlei. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Quando eu vi sua bunda, eu me apaixonei. Você não é droga, mas eu viciei. Eu pensei besteira, mas me controlei. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Você não me escapa da próxima vez. Quando ela fica de pantanada encosta. Daquele jeito, like só quem botou sabe. Quando ela trava pra mim, isso que é foda. Como ela faz esse bagulho no TACAP? Vou trocar a ação pra cá se você falta. Areia na praia de uma outra cidade. Eu nunca vi alguém sentar na idade de costa. Mas também tenho o pé, a ficha ainda não cai. Mas se são no peito, coração vazio. No baile, o mar de umbrella. Lembrando como eu amo socar suas costas. Quando ela fica de pantanada encosta. Daquele jeito, like só quem botou sabe. Uh, 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 uh Tu me dá uma tensão, deixa o meu teu grandão Minuto de atenção, que eu te fazer? Na melhor posição, toma, toma tapão Para na posição pra eu te bater Então geme pra mim, faça o que tu quiser Fica de WhatsApp, tu contamina Fala baixinho, diga que você quer Tu toma M.I.D., fica na adrenalina Sei que teu olho brilhou com as minhas joias Te arrastei pro meu cortinho da maldade Ela subiu em cima da minha viroca Revolta, remassa, eu tô fazendo saudade Passição no peito e coração Fica tão vazio no baile Uma lembrela Lembrando como eu amo Socar tuas casas Quando ela fica de quatro nas encostas Uh, 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 uh Daquele jeito, laca o zaga, bota o zaga Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto